Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje é domingo e eu vou gravar mais um vlog aqui pra vocês mostrando o meu dia, como que vai ser. Tô aqui de toquinha porque eu já estava trabalhando porque mesmo no domingo a gente trabalha. Vou mostrar o que que eu fiz. Como voltamos com as entregas... Ah, uma novidade que eu quero contar pra vocês, né, antes de falar isso. Nós agora temos uma moto, gente. O Michel tá aqui, ó, nosso... Vem cá. Motoboy oficial. Agora sim. Tá lindo, amor. Agora a gente tem uma moto, né, a gente comprou uma moto aí, ela chegou e agora nós podemos fazer as entregas. Então o Michel vai lá fazer uma entrega pra mim, porque a gente vai começar a batataria... Hoje é domingo? Dia 26 a gente começa a batataria. Então eu vou postar esse vlog aqui, mostrando o nosso domingo, mostrando a nossa rotina e depois eu vou gravar todos os preparativos, né, em um vlog separado pra inauguração da batataria Delivery. E aí eu fiz aqui hoje, ó, um copo da felicidade. Ele tá embalado no plástico filme, gente, porque como é pra delivery, você vai ficar mais protegidinho. Então esse aqui é um copo da felicidade de leite ninho com morango e Kit Kat, que está maravilhoso. E aí a gente vai lá entregar. Eu vou junto, porque a gente ainda não comprou a mochila, que a gente leva assim, ó, no saco de papel. Aí eu escrevi aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ler. Como é pra uma amiga minha, aí eu coloquei algo bem íntimo, ó. Acho que não dá pra ler, mas tá, Bia, se acaba, amiga, que é minha amiga. Aí eu coloquei, se acaba, amiga, que é o... Pra se acabar no copo da felicidade que ela ama. Então a gente vai lá levar agora, colocar um... Ó, a gente, como eu falei, a gente ainda tá preparando as coisas pro delivery. Então aqui, agora a gente vai colocar um grampinho, mas pro delivery das batatas e pros próximos deliveries de doce, a gente vai colocar um lacrezinho de segurança. Aqui, ó, a gente vai colocar o grampinho e o cartãozinho. O cartãozinho vai por aqui também, né? É, aí vai grudar o cartãozinho aqui, que é pra pessoa poder ter acesso ao Instagram, se ela quiser compartilhar, postar alguma coisa. Aí ela tem já todos os contatos do nosso Instagram. Aí fica o cartãozinho aqui. Tá vendo? E aí aqui atrás, né, tem todos os... O contato, Instagram, e-mail. Então a pessoa pode, né, postar e compartilhar. E é isso, a gente entrega assim, bem bonitinho. O da batataria vai ter um carimbo, que aí eu vou mostrar tudo pra vocês no outro vlog. E aí hoje, né, eu entreguei, eu vou entregar esse copo, tem mais um pra fazer pra mais tarde. Gente, tá calor, tá muito, muito calor. Vou até tirar a toca aqui, que eu vou lá fazer a entrega com o Michel. E hoje a gente vai fazer um churrasco. Gente, eu perdi as contas já de quantos vlogs eu fiz aqui que a gente fez churrasco. A gente ama churrasco. Sempre que tem uma oportunidade de fazer churrasco, a gente faz. E aqui no condomínio tem uma churrasqueira que é diferente pra piscina, muito bom. E aí a gente aproveita pra fazer um churrasquinho bem gostoso. Então eu vou lá levar esse pedido da minha amiga. E eu já volto pra gente fazer o churrasco. Meu pai já tá lá na churrasqueira, já acendeu, já colocou carne. E minha mãe tá aqui fazendo um bolo. Bolo bem legal do Hulk. A hora que ela terminar o bolo, eu mostro pra vocês como que ficou. Porque aqui a gente trabalha assim. Eu faço os doces e minha mãe faz os bolos. Opa! Minha mãe faz os bolos e eu faço os doces. Então quando ela terminar, eu mostro. Já volto então, gente. Acabei de chegar lá da entrega, já levei, já dá tudo certo. Tá um calor. A gente anda de moto nesse calor, não sente o sol, né? Senão a qualidade fica tudo marcado. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o bolo da minha mãe, como que ficou. Que ficou legal, olha só. Olha que lindo. É um bolo do Hulk palmeirense. Aí ela fez com chantilly, tipo o gramadinho, sabe? Porque é do Palmeiras, né? Pra fazer tipo como se fosse o campo do futebol. Olha que legal. Tá bem bonito. Quantos quilos tem esse bolo? Ah, deve ter uns três quilos e meio. Grande, ó. Por aí. Show. Show. Estamos aqui comendo na beira da piscina. Vocês devem olhar meus vlogs e falar, nossa, esse povo só come. Sua família só come. Né, Manu? Todo. Não, gente. Esse canal começou, né? Assim, realmente a crescer. Por causa dos brigadeiros, por causa das receitas. Então tem que ter comida. Todo vídeo tem que ter comida. Não é, Manu? Eu amo comer. A outra também. Gosta da comida. A gente tá aqui no churrasquinho, ó. O churrasqueiro da rodada, meu pai. Minha mãe tá ali. Estamos aqui comendo. Aí hoje tem maminha, costela de porco. E eu quero ir na piscina. Na mandioca, na farinha de mandioca. Ah, é. Meu pai fez costelinha de porco na farinha de mandioca. Vou ter que comer um pedacinho, ó. Não deveria, mas vou comer só um pedacinho pra experimentar. Tem linguiça, tem coração, tem tulipa de frango, molho de alho, farofa, arroz, tá? Bem gostoso. Vinagrete. Delícia. Bem ruim, né? Bom demais. Manu. Manu, olha lá, mamãe. Mergulha pra mamãe ver. Mergulha. Vou mergulhar. Mergulha pra cá. Vai, garalinho. Vai. Parece muito fogo, todo mundo. Parece que passei. Sabe o que eu tenho pra você lá em cima, que eu acho que tem? Acho que tem um brigadeiro lá. Doce! Será que tem? Deixa eu ver seu look. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Aqui. Não, ali, ó. Vai ali. E dá uma rodadinha. Isso, dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. Olha lá, que esses óculos. Essa vez eu vou encontrar. Agora eu e a Manu estamos aqui, descansando um pouquinho, né, Manu? Tomou banho. Tá assistindo, ó. Tá assistindo no YouTube. Eu nem entrei na piscina, gente. Eu só fiquei lá na beira da piscina tomando... Tomando não. Comendo um churrasquinho. Aí o Michel também não entrou. As meninas entraram. Meus pais entraram. E eu fiquei só ali. Aí já dei um banho na Manu. Ela tá aqui assistindo um pouquinho. Já comeu alguma coisa. Isabela tá lá ainda. Isabela não quer saber de... De entrar, não. De tomar banho. Já já vou arrancá-la de lá. E o Michel tá ali editando um vídeo. Que vai pro ar daqui a pouco. Que é um vídeo sobre os bites de panetone, né? Que são quadradinhos de chocotone banhado no chocolate. E várias formas que você pode usar pra vender esses bites de panetone, né? Esses quadradinhos de panetone. Não, chocotone. Banhados no chocolate. Que fica muito gostoso, gente. Vocês não tem noção do que é que fica gostoso. E também dá pra vender. É muito legal pra você vender agora no Natal. Ou então pra você presentear, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Porque quando esse vídeo que eu tô gravando for ao ar. Esse dos panetones já vai ter saído também. A gente precisa ir no mercado. Que eu preciso comprar Nutella. Porque eu comprei Nutella da última vez, gente. No mercado, no Spani, né? Atacadista aqui. Só tinha Nutella pequenininha. E eu tive que comprar. Porque eu não posso ficar sem brigadeiro de ninho com Nutella. Pra vender na rua. Senão o povo me mata. Que é o que eu mais vendo. E aí eu vou no atacadão depois. Pra ver se tem. Mas agora que a gente tá com moto, né, gente? Fica tudo muito mais fácil. É muito melhor de ir nos lugares mesmo que seja longe. Que a moto economiza absurdamente. Então eu vou ver se eu vou lá comprar depois. Ah, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ir lá na cozinha. Pra mostrar o que que eu fiz. Né? Que eu fiz o copo da felicidade lá pra mandar pra minha amiga. E eu fiz aqui um pro meu pai comer de sobremesa. E um pro Michel comer de sobremesa. O Michel ainda tá lá porque ele quer comer gelada. E ele colocou na geladeira. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só o que eu fiz pra Michel. Ele já começou a comer aqui, ó. Gente, muito gostoso. Tem morango, kitkat, brigadeiro de ninho. Brigadeiro tradicional. Panetone. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui tem panetone no meio da nem pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? Panetone. Chocotone, na verdade. E aí, os bites de panetone que eu falei, ó. Que é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês os que estão no pacotinho. Ó, são esses aqui, tá vendo? São cubinhos de panetone. Chocotone. Banhados no chocolate. E aí, dá pra vender assim no saquinho. Nossa, fiz meleca. Peraí. Dá pra vender assim no saquinho. Pode pegar, amor, seu doce que eu já mostrei. No saquinho, ó. Que o laço virou. Dá pra vender em caixinha, que eu montei caixinhas também. Então, eu vou deixar o vídeo pra vocês verem linkado aqui embaixo. Você me derrubou. Ó, não me derrubem. Promete? Uhul. Você prometeu. Ó. Gente, olha aqui o que eu tenho que passar nessa casa. Olha as tentações da minha vida. Minha mãe acabou de fazer bolinho de chuva, gente. Isso é muito sacanagem, meu Deus do céu. Eu tô de dieta. Eu acabei de comer uma panquequinha que eu fiz com baunilha e canela. Que tá com gosto de nada, gente. Tava com gosto de nada. Não sei o que aconteceu. Eu já fiz outras vezes. Foi gostoso. Uma vez eu não sei se é meu paladar, se eu enjoei. Mas sabe o que aconteceu com o meu negócio que não tem gosto de nada? Aí eu chego na cozinha e minha mãe acabou de fazer bolinho de chuva. Que tá com cheiro. Que vocês não têm noção. Vamos ver. Vamos ver se eu resisto. Vou tomar um copo d'água pra passar a vontade. Gente, são 11h30 da noite. Estamos como? Fazendo brigadeiro. Porque amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar. E tem muito trabalho. Eu já fiz três latas de brigadeiro de ninho. E aí agora eu tô fazendo o brigadeiro tradicional. Aí acho que depois eu vou fazer um pouquinho de... Ai, caiu meu cuê. Aí eu vou fazer de churros também, eu acho. De churros e de beijinho. O beijinho eu tenho que fazer também. Mas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o brigadeiro. Olha que bonito. Nossa, bonita. Tem duas latas aqui. Tá quase quase no ponto. Fazer só mais um pouquinho. Aí ele já chega num ponto de enrolar. Aqui ele tá mais ou menos num ponto de... De bico, né? Já passou do ponto de recheio. Ó. Mas o pôr que ele tá pronto. Ó, jantinha, gente. Uma maminha. Na manteiga com alho. Tô comendo na hora certa? Não tô. Mas é o que deu. Eu consegui, então... Vou comer só a carninha mesmo. Não vou pôr mais nada aqui. Não deveria estar comendo. Eu posso comer a carne, mas não posso. Não deveria comer essa hora, né? Minha janta deveria ser às oito e meia. No máximo, são onze e meia. Mas, vamos lá. Esse foi o nosso domingo. Foi muito gostoso, né? Um pouquinho de trabalho aí na parte da manhã. Agora na parte da noite também. Fazendo os brigadeiros. Um churrasco maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por churrasco. Comenta aqui se você também gosta de churrasco. Se você chegou até aqui no final do vídeo, coloca aqui nos comentários. Hashtag churrasco top. Comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Foi muito gostoso compartilhar isso com vocês. Poder mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia. E essa semana vem bastante vlog ainda. Vai ter vlog de produção. Vai ter venda na rua. Vai ter vlog preparando a ceia de Natal. Vai ter vlog da minha ceia de Natal. Abrindo os presentes. Amigo secreto. Então, fiquem esperando. Porque tem muito vídeo legal ainda essa semana. E na outra também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. 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 Tchau, tchau.